Fala galerinha ligada no canal, eu sou a Bárbara, se você não me conhece, seja bem-vindo a Belo Inferno E eu tô aqui com o Vitor, que eu chamei ele A gente tá aqui na Academia Blue Fit em São Paulo Que a gente viajou para a Casa Maronda Vim na Casa Maronda, né? Do Toguro, lá que eu estou estreando agora Tô meio lesado, fiz peito A gente trouxe os frangos pra Casa Maronda Você é muito baixinho, velho É, tem que ser baixinho A gente trouxe os frangos pra Casa Maronda e a gente tá aqui agora na Academia Blue Fit Blue Fit Blue Fit Blue Fit em São Paulo E o Vitor acabou de fazer um treino, eu fiz meu aeróbico em jejum E eu chamei o Vitor Treino não, só aeróbico em jejum Não, você fez o treino É, eu fiz o treino, isso E agora chamei o Vitor pra fazer um abdominal Que muitos meninos me perguntam, né? Se o abdominal seca a barriga, como que é a minha sede de abdominal Se tem que fazer abdominal todos os dias E eu vou mostrar o Vitor, porque o Vitor ele sabe explicar melhor, né? Então, bem, já que você, né, sabe mais sobre... Eu? É, ué, você sabe mais... Se eu explicar bem o abdominal, eu vou te fazer algumas perguntas que as meninas deixaram aqui no projeto... Só menina que assiste? Mas eu tenho certeza que não vai, mas você vai explicar o porquê não vai, entendeu? Pelo menos eu sei que não vai, então não passa bom, né? Tá, é Primeira pergunta, se o abdominal queima gordura localizada? Isso, tipo assim, aqui, aqui nos flancos, na frente... A resposta é não, a gordura, na verdade, ela é queimada de uma forma geral Não tem como a gente falar pro nosso corpo e indicar Corpo, eu quero que você perde gordura na barriga Corpo, eu quero que você perde gordura no braço, aqui no tríceps Quero que você perde gordura no peito Quero que você perde gordura nas costas Não existe isso, a gente controla a gordura de uma forma geral Através do chamado body fat, né? O BF, que é o percentual de gordura que você tem Então, quanto menor for o seu percentual de gordura, mais seus músculos vão ficar aparentes Só que existe uma coisa que se chama genética também Em algumas pessoas, o abdômen, por exemplo, pode ser o primeiro lugar a secar Sabia disso? É, e algumas pessoas acumulam gordura localizada na bunda Isso, outras pessoas podem ser o último lugar a secar é a barriga Por exemplo, no meu caso, o último lugar que eu seco Quando eu tô fazendo uma dieta pra queimar gordura e tal São as costas Meu abdômen fica seco antes das minhas costas Então, assim, é genética Tem gente, por exemplo, a Bárbara pode secar as costas primeiro e o abdômen depois A barriga depois Então, a gente queima de uma forma geral E o exercício abdominal, na verdade, ele não vem pra queimar gordura Pra deixar a barriga chapada Não é isso, nada a ver Ele caiu a musculatura Isso, ele vem pra gente hipertrofiar a musculatura do músculo abdômen Que aí tem o músculo do reto do abdômen, transverso do abdômen, oblico interno, oblico externo Tem esses músculos aí que a gente trabalha pra quê? Pro abdômen ficar grande, mais saltado E aí você precisa perder menos gordura pra ele aparecer Por exemplo, meu braço tá desse tamanho aqui agora Eu tô com um pouco de gordura Se eu aumentar o tamanho do meu braço, vai parecer que eu tenho menos gordura Você entendeu o que eu quis dizer? Sim Ou seja, não é que você tá queimando gordura Mas você tá melhorando a musculatura daquela região Deixando ela mais forte Então, gente, treinar abdominal todos os dias Não vai fazer você ficar cheipado do carnaval É, e na verdade o pessoal até pergunta disso também Quantas vezes por semana eu tenho que fazer abdominal? Não, o pessoal tem que lembrar o seguinte, o abdômen é um músculo como qualquer outro do seu corpo Tá? Da mesma forma que o bíceps, que o tríceps, a panturrilha, o peito, a perna, a bunda, tudo É a mesma coisa Então se você, às vezes você é um homem e tá fazendo treino de peito hoje Você não vai fazer peito de novo amanhã, né? Se você é mulher, você tá fazendo quadríceps hoje Você não deveria fazer quadríceps de novo amanhã Precisa do descanso, né? Precisa do descanso O nosso músculo não cresce quando a gente tá realmente treinando Ele cresce quando a gente tá descansando Rompendo aquelas fibras musculares e regenerando elas maiores, né? Microrrupturas, na verdade Então, o abdominal tem que ser trabalhado com qualquer outro músculo Então você vai fazer ele, eu pelo menos, gosto de fazer dia sim, dia não Que aí dá pelo menos 48 horas, na verdade, né? De descanso pra gente treinar ele Então eu vou falar aqui, agora no meu caso, né? Que o abdominal, como que eu tô fazendo Tô fazendo dia sim, dia não, certo? Então seguindo a ficha de sardinha Sim E eu vou mostrar aqui o exercício que eu tô fazendo Tá, legal Aí você vai me auxiliar, pode ser? Ah, mas você já sabe fazer, não vai nem precisar de auxílio não Eu auxiliar na câmera? Você sabe fazer isso Lembrando aí, ó, quem quiser uma ficha de treino, né? A Bárbara tá com essa parceria aí agora Tá com as fichas de sardinha fazendo elas E a Bárbara tem um link, né? Um exclusivo dela agora Se você comprar nesse link aí Deixa aí na descrição Isso, a Bárbara vai deixar aí pra vocês na descrição Que você consegue ter essas fichas de treino também Eu só pergunto, serve pra mulher? Serve Serve pra homem? Serve Serve pra gordo? Serve Serve pra magro? Serve Serve pra qualquer pessoa, cara E você ainda vai ter os vídeos explicativos lá de cada um dos exercícios, né? Então vambora fazer? Tô vambora Tô falando demais já Vambora Essas gorduninhas aqui não vai queimar com o abdominal Não vai queimar, mas é bom fazer Exatamente Depois que eu comecei a fazer abdominal direitinho Eu comecei a ver uma definição Tipo, é claro que demora, demora Você tem que ir fazendo sempre, né? Porque não vai aparecer do nada Então, mas você já vê uma diferença no espelho Quando você tira aquela foto, uma luz assim, ó Já vê aquele cortezinho assim Vamos trabalhar Gente, antes eu vou dar um recadinho aqui pra vocês Vocês sempre perguntam a minha maquiagem, o meu delineado Como que eu faço E eu vou indicar aqui um curso muito bacana de maquiagem pra vocês Da Andrea Venturini E eu vou deixar aqui no link na descrição pra vocês, tá? É um curso super completo de automaquiagem Pra fazer automaquiagem, maquiar nas outras pessoas também, nas amigas E ainda no final do curso você ganha um certificado super bacana Né? Ela vai falar qual pincel que é melhor pra colar E ela vai explicar aquelas coisas que, tipo assim Eu custava pra entender, sério Eu só fazia e pronto Então esse curso tá muito bacana, gente Vou deixar aqui o link na descrição Vocês sempre me perguntam, né? Como que eu faço minha delineada Como que eu faço minha make Então é isso aí Vou apresar um pouquinho mais pra cima Aí no seu testo Afasta as pernas Não precisa ser tanto, não Usando o seu pé que eu tive, não Não deixe o joelho encostar um no outro, não Aí Solta aí, vamos ver Boa Perna E aí Vai Bora 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 Dá mais Dá mais Dá mais Boa Lembrando o seguinte também, pessoal O abdômen tem que ser trabalhado com cargas, tá? O pessoal fica achando que vai fazer 200, 300, 400 abdominais Isso não faz muito sentido, né? Porque se você for fazer um treino de perna Quando você tá treinando perna Você fica agachando sem peso 200 vezes, 300 vezes? Então também não faz sentido você ficar fazendo isso pro abdômen, né? Então por isso que você coloca o peso, entendeu? A Bárbara colocou um pesinho ali de 5 quilos Colocou aqui na frente Se você quiser dificultar, tá achando leve, coloca atrás da cabeça Que a força da gravidade vai fazer com que fique muito mais difícil Quando eu comecei a fazer abdominal, eu não conseguia pegar 1 quilo Não conseguia E agora eu já consegui pegar 5, tranquilo Só vai evoluindo O infra agora você pode fazer sem peso, tá? Vambora Até se acostumar E aí quando você começar a desenvolver, você vai começar a usar as caneleiras, né? Com o pezinho pra ficar Pra ajudar realmente a hipertrofiar o abdômen Bora Nossa, tá parecendo uma anã, velho Olha esse manjo, galera Tá parecendo uma anã, velho Olha isso Tá igual um anão, velho Agora ficou normal Estica mais a pena Juntas as duas Estica mais Estica E é importante Não descansar muito, né? Acho que é mais Gente, acabei de postar uma foto lá no Instagram Vou deixar que você não segue a gente Então curtirá Acabei de postar uma foto com o Vitor É isso aí Bom, galera Quero comer, velho Tô com fome Também Eu ainda tô em jejum O Vitor comeu só um Frutap Frutap é refeição, velho Eu xinguei os frangos e comem frutap Tem que correr essa, velho Tem que comer direito Frutap não é refeição Mas a gente fez marmitas A gente vai comer as marmitinhas É, a gente fez Depois eu gravo pra vocês A gente fez Franguinha, arroz, né? Vitor que fez o frango hoje E é isso Tem que ficar do rosto Tomara que não Tomara que não Gente, eu vou tentar gravar Mais vídeos pra vocês aqui, tá? É, em São Paulo Mais vídeos de treino Mais vídeos do 45 dias no foco Vocês estão participando Quem ainda não participou, gente? Se vocês quiserem começar agora É a hora, velho É só colocar a hashtag, né? No Instagram Hashtag 45 dias no foco Então é isso Se você quiser uma ficha de treino Vou deixar aqui o link na descrição Abdominal Tens superior Perna E é muito importante Trabalhar todas as musculaturas Né? É, os músculos É isso aí Falou errado, não? Então falou É isso aí, galera Valeu, tô morto, velho Deixa o like Se você não deixou Se inscreve no canal Que a meta vai ter 200 mil seguidores Até o final do ano Então Beijos e até a próxima Beijos e até a próxima